Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 26 de junho, segunda-feira da décima segunda semana do tempo comum. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão Deixe-me tirar o cisco do teu olho quando tu mesmo tem uma trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje segunda-feira, a décima segunda semana do tempo comum, iniciando mais uma semana, uma semana de compromissos, uma semana de trabalho e também mais uma semana da nossa missão, da nossa vida espiritual, dos nossos compromissos como batizados, que nós possamos agradecer ao Senhor por mais esse momento em nossa vida, por mais essa permissão que Ele concede a cada um de nós, que Ele nos dê força para que nós possamos ser aonde quer que estejamos, instrumentos e mensageiros da Sua Palavra. E hoje, nesse Santo Evangelho, o Senhor nos alerta com muita importância de como nós devemos nos comportar na nossa caminhada. Ele começa falando a Seus discípulos e, com certeza, falando a cada um de nós. Porque muitas das vezes, nós, queridos e amados irmãos, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós julgamos as pessoas, às vezes até inconscientemente, e o Senhor nos alerta sobre isso. Ele começa falando assim, Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. Olha que alerta muito importante que Ele nos dá, para que nós possamos não julgar as pessoas, não fazer mau juízo, porque, se assim nós o fizermos, nós também seremos julgados da mesma forma. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência em nosso dia a dia, em nossa caminhada. E Ele continua. E sereis medido com a mesma medida com que medirdes. Aí já vai mais, queridos e amados irmãos, no sentido de ser justos, no sentido de ser justos com aquelas pessoas, ou seja, com quem estiver ao nosso lado, ou com quem nós convivamos. que nós sejamos honestos, que nós sejamos justos com os nossos julgamentos e com as nossas medidas. Porque observa o cisco do olho do teu irmão e não presta atenção à trave que existe no seu próprio olho. E isso também é uma coisa, queridos e amados irmãos, que muitas das vezes nós fazemos. Nós observamos o defeito do outro. Nós observamos a dificuldade do outro. Nós observamos o que o outro comete. E às vezes não olhamos para o nosso próprio eu. eu deixo de olhar aquilo que eu cometo. Às vezes eu faço algo muito mais difícil, de mais... não tendo como aceitar, ou seja, de algo grave. e olho o meu irmão que está cometendo algo não tão como eu estou cometendo. Então que nós possamos, queridos e amados irmãos, ter muito cuidado nesse sentido. Primeiro, me corrigir. Primeiro, fazer com que eu ande no caminho correto para depois ajudar o meu irmão. E isso é uma coisa que o Senhor também nos pede. E aí Ele continua ainda. Deixe-me tirar o cisco do teu olho quando tu mesmo tens uma trave no teu. Isso é uma coisa que nós devemos observar bastante em nosso caminhado. Se nós assim o fizermos, nós estaremos sendo hipócritas como o próprio Senhor com fala daquele povo. Então, queridos e amados irmãos, que nós, na nossa caminhada do dia a dia, possamos procurar o máximo possível ser justo, ser honesto, não julgar. Primeiro, fazer a nossa autoconsciência, a nossa autoavaliação do nosso coração e observar de como nós estamos nos comportando, de como eu estou fazendo a minha caminhada, de como eu estou me comportando diante dos meus irmãos. Aí sim, eu posso não julgar, mas sim ajudar o próprio irmão tirar o cisco do olho, como o próprio evangelho se encerra. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso é o que nós devemos fazer. Isso é a maneira correta. Olhar primeiro para dentro de nós. Primeiro me corrigir para depois tentar com carinho, com amor, com fraternidade e acima de tudo com muita solidariedade ajudar o meu irmão que está em dificuldade. É assim que o Senhor nos convida. É assim que nós devemos fazer. Que nós possamos ter fé para viver bem esta semana que se inicia. Viver bem mais esta semana de caminhada. Sendo honesto no nosso trabalho, sendo fiel ao meu lar e sendo fiel acima de tudo a minha espiritualidade. Que Deus abençoe sempre a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Amém. Amém. Amém.